Agora, Bia, qual que é a grande diferença que você sentiu quando voltou a correr no Brasil? Porque você fez umas categorias aqui, Fórmula Renault, Fórmula 3, andou bem na Renault, ganhou corrida, disputou o título. E aí você chegou para fazer Indy Lights, ganhou corrida, foi a primeira mulher a ganhar corrida na Indy Lights. Eu me lembro, você terminou em terceiro no seu melhor campeonato, eu me lembro desse campeonato. E aí você chega na Fórmula Indy. Qual que foi a grande diferença do nacional para o automobilismo de fora? A pressão? Assim, para mim, como piloto, a realização de um sonho de você correr fora é muito difícil. Já é difícil você sair do kart para ir para o Fórmula por questões de patrocínio, valores. Para fora do país é ainda mais difícil, porque essas categorias de base não tem muito televisionamento. Então, graças na época ao André Ribeiro, principalmente, na Renault tinha transmissão aqui, aí a gente fez testes na Europa e nos Estados Unidos. E mesmo assim, você vai para uma Fórmula 3 inglesa, não passa em nenhum lugar. Tipo, como é que você vai dar um retorno para um patrocinador aqui? Não tinha internet, não tinha mídias sociais naquela época, então era muito específico com o Jornal TV. É muito difícil você conseguir arrumar um patrocínio. Ou você tinha grana, ou você tinha um investidor, ou você já fazia parte de uma montadora. Quando a gente foi para os Estados Unidos, até porque era mais a área do André, além de eu ter ido muito bem nos testes, a Sam Schmidt falou, cara, Bia, você vai ter que correr aqui, a gente vai arrumar metade da verba, vocês se virem para arrumar outra. E o André, por ser uma pessoa muito querida lá, conseguiu um ex-patrocinador dele para me patrocinar. Até o David Pofenieri, um beijão para ele. Então, eu estava com o Conagra Foods, que era o Healthy Choice. Quer dizer, você estava com um patrocínio americano. Com um patrocínio americano, porque tinha um brasileiro lá que também gostava e viu que eu tinha um potencial, e acabou dando tudo certo para eu correr lá nos Estados Unidos até conseguir chegar na Indy, que aí sim, tinha uma baixa de exposição aqui no Brasil, tinha a Bandeirantes na época. Dei muita sorte também, nessa transição da Indy, ter a coelha em São Paulo, que aproximou o público brasileiro, na coelha no A&B, que era incrível. Mas, assim, de diferença, eu acho que, assim, a primeira realização do sonho tem uma diferença pessoal de você morar fora sozinha, num ambiente totalmente diferente, conhecer tudo novo, uma língua diferente, por mais que eu falasse inglês, eu tive que ter aula lá para evoluir, para deixar o negócio impecável, porque nos Estados Unidos você tem que dar palestras, tem que dar entrevista, e eu queria ter uma naturalidade para dar os serviços. Tenha pressão, porque aquilo é a sua chance, né? Você tem um ou dois anos, se você não vai bem, ó, adeus, vai, sei lá, fazer o que da vida, né? E era o que eu queria muito da minha vida, então, fui morar em Indianápolis para me dedicar ao inglês, para ficar perto da equipe. Como, assim, piloto mulher, eu sempre falo assim, nos Estados Unidos foi maravilhoso, porque ali eu senti que não tinha a menor diferença ser mulher, né? Para os pilotos, para as equipes, não tinha essas brincadeiras. Não tinha. Lá a questão de homem e mulher em todos os sentidos, tá? Em todas as áreas profissionais é muito mais igual. Mas lá tem muito machismo ainda, né? Não no automobilismo, de sentir assim que o cara estava brigando. Mas na rua tem bastante também, né? Não, eu vejo muito racismo lá, mas com mulher não tem o que tem aqui, não tem algo nesse sentido. E assim, o fã lá, ele apoia muito a mulher. O cara é ficcionado, assim, porque as mulheres eram poucas ainda, né? Então, o cara, torcia de verdade. Eu tinha um baita fan base, fui a piloto mais popular também na Indy Lights em 2009. Então, tem um carinho, assim, especial, né? Pelas pilotos mulheres lá nos Estados Unidos, que eu também não senti nem na Europa. E no Brasil, mezzo-mezzo. Quando eu voltei para o Brasil, as coisas já começaram a evoluir. Essa coisa do empoderamento feminino, das mulheres começarem a se unir para trazer mais mulheres no geral, né? Antigamente, tem aquela coisa assim, a mulher chegava lá, Ah, ela só queria ser ela a grande, né? Então, não trazia as outras junto. Hoje, já tem uma mudança. A mulherada quer se unir, se ajudar para conseguir chegar, né? Até brinco que tem tantas oportunidades legais hoje para mulheres no automobilismo, né? Como é que seria se eu estivesse nessa idade, na minha infância? Por exemplo, você tem a FIA apoiando, tem FIA Girls on Track, você pode se tornar piloto júnior da Ferrari, né? Que agora a Aurélia está lá. Isso na minha época, esquece. Tem a coisa da mulher se ajudar, então mulheres empresárias ajudando atletas. Tem um movimento muito legal acontecendo, né? E que eu faço isso dentro da Comissão Feminina de Automobilismo. Mas quando eu voltei para o Brasil para estocar, você já pega os pilotos da estocar mais maduros, caras adultos, pilotos de Fórmula 1, e eu já com um nome grande, né? De Fórmula 1, então ninguém... Todo mundo sabia que eu não era besta, né? Estava ali para disputar. E a estocar tem um negócio assim, que todo mundo bate em todo mundo. É uma coisa de muito contato. Então, nem dá às vezes para saber... Não tem como o cara pensar na hora, vou bater. Não sei se tem. Às vezes eu até sentia que tinha uma dificuldade, mas todo mundo sempre tinha uns finais de semana frustrantes por batida. Sempre acontece. Você vai chegar a coisa de estocar, tem muita batida, o Rubinho sofre, o Cacá sofre. Acontece muito, né? Mas eu já sentia assim um pouco diferente. Mais amadurecimento, mais respeito, né? Na truck, igual, assim, não... Na truck, você pegou um terreno que a Débora está lá há muito tempo. E a Débora sempre foi uma pessoa de muita personalidade. A Débora é briguenta, né? Então, assim, ali já está tranquilo. Ali é um ambiente... Apesar de ser caminhão, que você pensa, nossa, caminhão mulher... A Débora vai para cima. Então, esse terreno, ela capinou antes, né? Então, quem entra agora... E também da Indy, né? E o caminhão. Indy, você está em velocidades altíssimas de oval, etc. Se o cara bater de propósito, é tão perigoso para ele e para o outro piloto, com os caras, né? A truck é a mesma coisa. Você bater propositoralmente num caminhão de 4 toneladas, é um negócio meio louco. Você pode se machucar e machucar o outro piloto. Acho que todo mundo é um pouco assim, mas... Então, está aqui na truck, você não tem muita coisa de última hora. Uma pancadona, assim. É, sem frear de última hora. O grande risco ali é alguém frear e você bater atrás, porque aí você meio que decola, né? Que aconteceu duas vezes no ano passado, eu acho. E a Débora tem personalidade forte pra caramba. Eu até sentei no briefing com ela essa primeira corrida, né? A gente ficou batendo papo, etc. E aí, eu estava o Beto Monteiro e eu estava falando que eu estava com supercílios, né? Débora, esse catos de supercílios, será que vai durar quanto, né? No meu... Porque tinha as fotos oficiais, eu queria estar bonita, né? Débora, você já andou com isso no carro? Porque esse negócio, sei lá, vai me incomodar? Ela, não, ela acha que vai durar o final de semana inteiro, tal. Aí o Beto, meu, que papo é esse, sabe? Nunca na minha vida um briefing desse, tá? E aí o briefing rolando, calminho. Deixa eu ir lá pra frente, ela chegou pra mim. Guiá, deixa eu ir lá pra frente, que esse briefing está muito calmo. Eu preciso dar uma causada. É, mas a Débora... A Débora Neada é uma pessoa que a gente vai trazer aqui. Eu lembro de criança pegando um negócio, um folhetinho assim com os competidores da Truck e sempre tinha a Débora. Não, a Débora é uma... Acho que eu nunca vi pessoalmente, né? É uma personagem muito importante na história da Truck. E teve muita brincadeira, assim, né? De eu ir pra Truck com a Débora, né? E muita gente, será que você vai ganhar da Débora? Sabe o que eu ganho da Débora? Você vai ser a rainha da Truck? Eu falei, olha, primeiro lugar, eu nunca vou ser a rainha da Truck. A história que a Débora tem nos caminhões e de vida com o caminhão... Tipo, você... Tá na princesinha, porque a Débora é a rainha forever disso daqui. Ela tem uma história com a Truck que não tem como, né? Por mais que eu chegue a ganhar corrida antes dela, não importa. Então, tipo, admiro a Débora demais, a luta dela de vida, tudo que ela passou, né? Como família sem terra, até chegar numa Truck e hoje viver de automobilismo sem ter a mesma escola que eu tive, né? Eu tive escola de kart de automobilismo que ela não teve. Então, até eu já cheguei... Cara, esquece, não tem nada a ver. A Débora, pra mim, é outra concorrente qualquer e ela vai ser a eterna rainha da Truck pra mim.